Olá, esse é o canal Conversa de Violonista. Meu nome é Luciano Moraes, doutor em Música pela Universidade de São Paulo. E esse vídeo foi elaborado para que a gente possa colocar na ordem de dia a discussão e o debate de uma carta aberta de dois dos maiores maestros de orquestra do nosso tempo a respeito da situação dos músicos em função da pandemia provocada pelo coronavírus, pelo Covid-17. O nosso assunto hoje vai girar em torno dessa carta por uma razão que eu acho que é importante, que é a seguinte. Eu não tenho muita certeza se nós dimensionamos corretamente o problema que nós estamos enfrentando nessa pandemia para os profissionais das artes que dependem de aglomerações para as suas realizações profissionais. Então, antes que a gente tenha uma dificuldade ainda maior do que a que temos agora de falar a respeito desse assunto, eu acho que é importante a gente falar a respeito das manifestações dos grandes músicos de nosso tempo que perceberam de antemão algo dessa realidade sinistra e macabra que nós estamos vislumbrando aí para frente e para a qual nós temos que nos preparar e forçar, talvez, dos órgãos públicos e das iniciativas coletivas algumas soluções que possam ser interessantes e inteligentes para todos os segmentos profissionais. Cada segmento profissional vai ter que falar, quer dizer, a partir do seu lugar de fala, né, vai ter que dizer aquilo que são as suas necessidades e a maneira como esses segmentos profissionais pretendem contribuir para a existência de uma coisa chamada ser humano, né, depois que essa pandemia passar, porque ela vai passar. A gente só não sabe como que ela vai, assim, como que a gente vai estar, né, depois que ela passar. Vão até a minha página do Facebook, a página profissional Luciano Moraes Violonista, que vocês vão encontrar uma tradução selvagem dessa carta, tá? Ela foi publicada no dia 10 de junho e assinada pelo Maestro Simon Rattel e o Mark Elder, o Mark Elder, e ela trata de maneira bastante corajosa a situação da pandemia. Vou comentar o teor da carta um pouco mais à frente, mas eu só vou deixar um pequeno bloco desse vídeo aqui para falar um pouco desses maestros para, eventualmente, alguns usuários do canal que não têm muita familiaridade com o trabalho deles, tá? O Mark Elder é um músico que tem uma carreira de regente, assim, realmente brilhante. Eu tenho que confessar que não é um maestro que eu tenho seguido com muita atenção, tá? Mas ele é um sujeito que é celebradíssimo, assim, como um dos grandes regentes do seu tempo. Eu assisti no YouTube, vou deixar aqui nas telas finais, uma mini palestra que ele deu, que foi postada no canal da orquestra como uma compensação pela orquestra não ter podido apresentar a terceira sinfonia de Gustav Mahler. Um maestro que tem muito boas ideias e tem conduzido a orquestra Hallé como uma das mais importantes orquestras do mundo. Ele é celebrado como um regente que fez com que essa orquestra subisse de níveis em relação aos trabalhos que ela tinha feito antes, que já eram muito bons. É uma das mais antigas orquestras do planeta, uma das quatro mais antigas orquestras do planeta. Foi fundada pelo pianista Christophe Hallé em 1857. Teve problemas financeiros drásticos em 1861. Mas aos trancos e barrancos, através da criação de um fundo público para manutenção das suas atividades, ela atravessou o século como uma das orquestras mais importantes que fez estreias de algumas das obras mais também representativas dos compositores ingleses, que a gente hoje reconhece imediatamente como sendo a grande contribuição inglesa para a composição mundial. Bom, então esse é um panorama rápido sobre o Mark Elder. A respeito de Simon Rattel, esse regente realmente dispensa apresentações. Ele se consolidou como um dos maestros de orquestra mais eletrizantes do mundo. E exatamente na contramão do que seus colegas estavam fazendo nos anos 80 e 90, Simon Rattel se fixou em um ponto de trabalho, em uma orquestra só, que foi a cidade de Birmingham Symphony, City of Birmingham Symphony Orchestra, que é uma orquestra que era uma orquestra de interior, muito modesta, que se tornou então uma das mais incríveis, um dos mais incríveis conjuntos musicais da Europa, com uma série de concertos super instigantes, com uma valorização fora do comum da música contemporânea, e com a construção de uma sede também excepcional, parece que a sala dos caras você consegue escutar até, sabe, se o mosquito que está batendo o asa está deprimido, ou se ele está estimulado, é uma sala de concertos realmente maravilhosa, e que teve uma importância muito grande para a renovação da cena musical na Inglaterra. No ano de 2002, eu estive na Inglaterra para fazer a prova na Royal Academy of Music. Eu passei nessa prova, mas não tive dinheiro para fazer o curso. Eu guardo com muita alegria essa aprovação, mesmo que eu não tenha tido a oportunidade de participar do corpo dissente dessa importante instituição. Mas durante essa semana que eu passei ali, recebendo ajuda direta do violonista Fábio Zanon, que me apoiou muito para que eu fosse até lá fazer essa prova, eu pude fazer um tour pela cidade, e uma das coisas que eu fiz foi assistir a estreia de uma ópera regida por Simon Vrattle. E esse dia nunca saiu da minha cabeça. Realmente, as pessoas que dizem que os maestros não fazem grandes diferenças na orquestra, que a orquestra continua tocando como sempre tocou com o regente, eles não assistiram a apresentação conduzida por um grande regente. Agora, um grande regente é um grande regente porque ele sabe das limitações do trabalho dele. Ele sabe que por mais que ele gesticule, que ele fale, que ele argumente, que ele apresente as soluções, quem vai fazer o trabalho é a orquestra. Então, o trabalho de um regente é muito mais sentido de motivar, de inspirar, de convencer esses músicos a tocarem de uma determinada maneira, que ele entende que seja a mais correta ou a mais frutífera para a música que ele está regendo. Eu acho muito importante para um violonista seguir o repertório sinfônico, para que a gente tenha esse vislumbre do que pode ser uma ideia musical jogada em um conjunto que funciona muito bem. E, por essa razão, eu sempre segui a história das gravações das maiores orquestras e, evidentemente, que uma das minhas orquestras favoritas é a Fila Mônica de Berlim. A Fila Mônica de Berlim passou por um histórico de resistir ao regime nazista, com todos os problemas éticos que decorreram dessa resistência barra parceria. Foi conduzida durante mais de 35 anos por Herbert von Karajan, que é um dos músicos mais conhecidos da história. Foi substituído por Claudio Abado, um regente italiano também super querido entre os seus pares, entre os músicos que trabalharam com ele. E, a partir do ano 2000, justamente próximo do ano que eu assisti o conselho do Simon Rattel, a Fila Mônica de Berlim contratou Simon Rattel para ser o seu diretor artístico. Rattel continuou no cargo na Fila Mônica de Berlim até 2018, quando seu contrato foi encerrado e ele retornou à Inglaterra para dirigir a orquestra sinfônica de Londres, a orquestra mais importante do seu país de origem. O compositor inglês Stephen Goss, quando esteve com a gente aqui em São Paulo para uma série de atividades musicais, ele contou para mim que a comunidade musical toda estava super feliz com esse retorno do Simon Rattel, porque era como se fosse um herói que retornasse para a sua casa. Esses regentes, esses dois maestros juntos, têm um prestígio realmente fabuloso e é muito importante que eles tenham manifestado o parecer deles a respeito dessa crise do coronavírus e como ela vai incidir sobre a vida dos músicos. Porque para a maioria dos trabalhadores da cultura, simplesmente não existe uma voz pública. E frequentemente os regentes de orquestra que alcançam esse nível de prestígio se tornam vozes públicas. O maestro Daniel Barenboim, por exemplo, se tornou uma voz muito ativa no problema de relacionamento entre os palestinos e os israelenses, tomando partido em algumas dessas contendas e tentando fazer com que a música pudesse intermediar a troca cultural e a empatia entre esses dois povos. No caso de Simon Rattel, ele tomou uma iniciativa muito interessante quando os movimentos de extrema-direita começavam a protestar contra a vinda de imigrantes para a Alemanha. Simon Rattel organizou um concerto que teve um título, que se chama Welcome Among Us, Bem-Vindos Entre Nós. Um concerto oferecido gratuitamente para as instituições que cuidavam da recepção e da socialização dos imigrantes. As pessoas que participavam das instituições que acolhiam os imigrantes foram convidadas a entrar na Filarmonia de Berlim e eles assistiram então uma apresentação conjunta com três das grandes orquestras europeias. A Filarmonia de Berlim, a Orquestra Sinfônica do Festival de Budapeste com o grande Ivan Fischer, que é um dos meus maestros favoritos também, e a Status Capelli de Berlim com o próprio Daniel Bannenboi. Então essa concepção de um conjunto orquestral que precisa fazer parte de uma comunidade e interagir com essa comunidade é uma marca de alguns regentes da atualidade e Simon Rattel é uma liderança nesse sentido. Ele conseguiu transformar a cidade de Birmingham Symphony Orchestra em uma orquestra de excelência por causa dessa integração da orquestra na vida cultural da cidade. E ele fez algumas iniciativas interessantes em Berlim também, do tempo que ele passou por lá. Foi na sua gestão que a Orquestra Filamônica de Berlim se tornou uma orquestra verdadeiramente mundial porque os trabalhos passaram a ser transmitidos online. Então o Digital Concert Hall da Filamônica de Berlim é uma oportunidade, embora bastante cara, um ticket para um ano custa 140 euros, mas é uma oportunidade que as pessoas têm de acessar o conteúdo da orquestra e ver o que ela tem a oferecer. Esses tickets podem ser comprados também por instituições e as instituições repassam a senha para o uso de estudantes. Então a gente percebe aí uma preocupação social também por parte desses maestros de ponta, de uma produção cultural de elite. Talvez porque eles saibam justamente que uma produção musical de elite que não tem uma distribuição bastante interessante, bastante ampla, ela corre o risco de cair em uma inutilidade social e ninguém quer isso. E diante dessa crise que nós estamos vivendo, então vamos comentar a carta. A carta, como eu já falei, ela está na minha página do Facebook. Vocês vão lá, leiam a tradução da carta. Eu deixei o link da carta original para o pessoal que sabe inglês. se quiser fazer uma cariação da tradução ou sugerir traduções melhores, enfim, fiquem à vontade, tá? Mas deem uma lida na carta. Eu não vou ler a carta aqui. Eu vou só discutir o contexto de alguns trechos específicos da carta que me chamaram mais a atenção. Então assim, logo no primeiro parágrafo, o Salman Rattle e o Mark Elder falam que é preciso coragem para abordar a situação dos músicos na crise, na pandemia provocada pelo Covid-19. Ou 17, quem quiser entender a crítica velada, né? A afirmação que é preciso coragem para defender a cultura ela é feita por causa de um contexto cultural aonde as artes são consideradas atividades de menor importância na vida social. Então esse já é um tapa com o luvo de pelica no que a gente conhece, na sociedade da forma como a gente conhece hoje. Se a arte é considerada uma atividade secundária então é preciso que a gente tenha coragem para, em meio a tantos problemas aspas, né? Que a carta fala assim em meio a tantos problemas urgentes que o Reino Unido precisa enfrentar com essa pandemia nós temos que falar também da situação dos músicos dos artistas que trabalham com uma arte que tem como seu a sua essência é a reunião, né? E nós estamos aí dizendo que o mundo pós-pandemia nunca mais vai poder ter pessoas juntas numa sala que a gente não vai mais poder viver a nossa vida como a gente vivia antes. Eles tiveram essa coragem e ao mesmo tempo jogaram na cara assim, vamos dizer da sociedade esse valor. Afinal de contas as artes são secundárias? Ou elas são partes daquilo que nos torna humanos? Não pelos objetos artísticos em si mas pelo processo que uma grande obra de arte nos leva a passar. Uma grande obra de arte não é uma coisa que você simplesmente assiste e gosta ou não gosta. Você simplesmente vê um quadro você simplesmente vê um filme você simplesmente escuta uma música. Vocês que acompanham o canal há mais tempo sabem muito bem que a minha grande preocupação aqui é mostrar a música como um processo de aprendizado como um ramo do conhecimento e é como um ramo do conhecimento que a música pode enfim transformar a gente em seres humanos melhores mais empáticos mais enriquecidos por uma experiência humana que nos redimensiona do ponto de vista do nosso afeto da nossa alegria da nossa energia da nossa capacidade de entendimento e compreensão. Essa é a importância das artes e essa é a razão pela qual é preciso ter coragem para falar da situação dos artistas em geral dos músicos em particular na pandemia. Outra coisa que eu acho que dá uma medida da importância da carta de Rathall Elder é que a posição das orquestras no embate entre iniciativa privada e Estado na Inglaterra é uma posição muito delicada. Na própria carta está escrita que pelo menos quatro das grandes orquestras sinfônicas da Inglaterra são orquestras freelancer quer dizer os músicos têm uma situação muito flexível de trabalho e nenhuma segurança trabalhista. É o que a gente chama de talvez uberização do trabalho que é quando o profissional é contratado para fazer serviços pontuais mas não existe nenhum vínculo de proteção dado a esses trabalhadores. Se as proporções dos lucros que as empresas obtêm com esse tipo de profissional fossem distribuídos de maneira igualitária talvez a gente pudesse discutir algo positivo nesse modelo. Mas o que acontece na verdade é que os trabalhadores uberizados tem que trabalhar três, quatro vezes mais em rotinas de trabalho totalmente extenuantes o ônus da produção cai unicamente sobre eles os riscos de exercer o trabalho é só sobre eles nós temos uma lei trabalhista que deixou de por exemplo o acidente de trabalho não é contado mais como aquele trajeto que o trabalhador percorre da sua casa até o seu trabalho o acidente de trabalho pode ser contado só aquilo que acontece com o trabalhador dentro da empresa mas o que acontece com ele no trajeto para a empresa deixa de contar como acidente de trabalho que deveria ser recercido pela empresa e uma série de outras proteções mas a principal delas que eu acho é realmente essa rachadinha de lucro as empresas que coordenam os maiores processos de uberização tem atingido lucros bilionários recordes enquanto os trabalhadores continuam em condições absolutamente precarizadas então seria interessante a gente discutir esse modelo de uberização Samurato diz na carta então que a maioria das orquestras uma parte grande um contingente muito grande dos músicos estão trabalhando nessas condições e que é preciso que as pessoas inventem novas maneiras para que a atividade musical siga durante o período da pandemia o que ele está querendo dizer com isso os músicos precisam de treinamento individual e precisam de treinamento coletivo eles precisam também aprender a tocar juntos eles precisam aprender o que é uma respiração conjunta o que é uma dinâmica construída conjuntamente o que é um pulso organizado organicamente a partir de uma negociação entre várias maneiras de tocar que são a priori e a princípio corretas mas elas precisam ser alinhadas eu sou membro do trio Elipsoidal um trio de violões que a gente está construindo há cerca de um ano e meio e posso falar para vocês de cadeira a gente só consegue realmente criar um organismo musical vivo depois de um ano de trabalho juntos com uma regularidade com uma constância isso custa dinheiro isso custa obrigações isso custa espaço na agenda lá pelo final da carta Rato escreve assim os músicos contra todas as evidências em contrário apesar de todas as evidências em contrário são seres humanos como qualquer outro precisam comer precisam pagar suas contas e precisam de treinamento como qualquer outro tipo de atleta se for verdade que o mundo pós pandemia só vai poder operar com os teatros com no máximo 25% da sua capacidade de plateia então nós estamos diante de uma situação em que as orquestras sinfônicas e os grupos de câmara não serão solventes ou seja eles não terão receita não serão sustentáveis e a carta não dá pistas muito concretas a respeito de propostas através das quais esse problema poderia ser resolvido ela simplesmente diz que a gente precisa pensar junto em uma solução onde ela toca na questão do público privado em uma rápida menção a um sistema de proteção via auxílio emergencial que está sendo discutido no Brasil através do PL 253 e da lei Benedita da Silva que está tramitando no Congresso Nacional quer dizer um tipo de verba que não é cumulativa quer dizer não é a verba do auxílio emergencial geral é uma verba voltada especificamente para trabalhadores da cultura que não podem receber os dois benefícios simultaneamente então o pessoal que está gritando que os artistas querem um tratamento diferenciado fiquem tranquilos os benefícios não são cumulativos mas eles são benefícios proporcionais a uma categoria que foi jogada no deserto como diz a carta de Rattle Elder é uma categoria que se encontra de repente sem condição de pagar as suas condições de estudo ou seja ao final dessa pandemia pode ser que os músicos não consigam mais tocar porque as casas das pessoas agora subitamente se transformou em creche em cozinha em restaurante em todas as obrigações que eram passadas para outras instâncias da economia estão agora todas concentradas na residência das pessoas para além disso este contato online ele é um contato complicado ele é um contato perigoso ele é um contato que finge manter a gente em contato uns com os outros mas na verdade não existe nenhuma relação pessoal sendo transmitida através da internet de vez em quando as pessoas percebem isso a gente nota uma queda muito brusca na presença das pessoas em grupos de whatsapp em blogs pela internet em canais de youtube a gente percebe que as pessoas estão notando cada vez mais que a tela não substitui o contato humano e isso vai ter que se levar em conta no mundo pós-pandemia onde uma série de empresas ligadas à educação à distância estão tentando fazer com que a gente aceite a realidade da educação à distância como uma coisa inescapável eu vou dizer logo logo porque isso não é inescapável porque é uma atitude extremamente canalha das empresas de EAD quererem substituir todas as nossas vivências humanas e presenciais por uma tela de computador justamente nesse momento em que a gente não tem escolha é certo? vamos lá a carta de Rattle Elder falam da música e do encontro proporcionado pelas atividades artísticas como algo que pode curar e manter a vitalidade das pessoas essa propriedade curativa e vital das atividades de concerto de recitais que você sai de casa e ir para um show para ir a um concerto para ouvir música em conjunto para estar numa sala com pessoas que estão transmitindo ideias musicais umas para as outras essa vivência ela é fundamental para que a gente possa se reencontrar consigo mesmo e que possa ter um pouco mais de saúde mental para compreender o que realmente está acontecendo conosco nessa pandemia as pessoas estão morrendo em uma proporção que já tinha sido avisada caso o governo não tivesse tomado a atitude então nós temos duas categorias de traumatizados entre a população brasileira aqueles que estão vendo acontecer aquilo que eles tentaram avisar que iria acontecer e nós não podemos fazer nada para evitar isso e aqueles que estão tendo que agora que engolir em seco a desconfiança na ciência a desconfiança na medicina e a desconfiança nas pessoas que são especializadas em epidemias e tentaram alertar para o que poderia acontecer o cenário está cada vez mais parecido com as piores projeções nós estamos chegando a um número alarmante de mortos nas 50 mil pessoas mortas pelo covid isso significa que cada pessoa nesse rincão brasileiro vai conhecer alguém que perdeu alguém ou ele mesmo conhece alguém que morreu que saiu desse mundo por causa dessa pandemia e nós não estamos vendo nem as medidas de auxílio emergencial passarem nos congressos e nas casas legislativas com a celeridade que mereceria e nem a ideia do auxílio emergencial e também nem a ideia de você renovar o sistema público de saúde para receber aquelas pessoas que eventualmente vão precisar de tratamento vão precisar de internação então essas duas apatias do poder público são a nossa verdadeira crise vírus e bactérias e problemas com doenças de transmissão muito rápida doenças letais a gente encontrou na humanidade inteira e quando essas doenças passam a gente consegue achar uma vacina nós conseguimos retornar às atividades normais com um pouco algumas iniciativas de higiene indevidamente retomadas mas nós temos uma situação de retomar sim as atividades normais o que nós não estamos vendo aqui nessa pandemia é uma capacidade dos poderes públicos de absorverem as emergências que nos acometem agora ou seja a crise do coronavírus não é uma crise sanitária ela é uma crise de política pública o Reino Unido foi um dos mais afastados a gente se lembra que o primeiro-ministro de lá ficava cumprimentando as pessoas nas UTIs falando que o coronavírus era uma gripezinha e ele teve que engolir ele teve que engolir esse negacionismo científico quando ele mesmo pegou o covid quando a família britânica real inteira pegou o covid e quando a quantidade de mortos infectados no Reino Unido superou em muitas capacidades do sistema mais uma vez no sistema de saúde tanto público quanto privado na Inglaterra a capacidade de absorver essas pessoas que precisavam do tratamento foi para o brejo e a Inglaterra então se tornou um dos países mais de ponta na infecção do coronavírus o Brasil está em segundo lugar então a situação de abandono na qual os músicos se encontram aqui é muito parecida com a situação dos músicos na Inglaterra mas o sistema de proteção pública da Inglaterra ele foi ainda mais destruído do que no Brasil eu temo um pouco por falar isso porque aqui os investidos tem sido realmente muito graves mas aqui nós temos condições ainda de exigir dos poderes públicos a aprovação rápida do auxílio emergencial na Inglaterra parece que as pessoas não podem nem falar nisso e é por isso que a carta do Rato é bastante cirúrgica e bastante interessante porque no finalzinho dela ele dá outro tapa com luva de pelica nos que votaram a favor do Brexit ele diz assim muitas iniciativas estão sendo tomadas no continente que talvez nós tenhamos que reproduzir aqui porque são iniciativas que estão dando certo ao invés de ficar reinventando a roda e aqui vem um trecho que eu devia ter sublinhado na tradução com pessoas de fora das áreas performáticas tomando as decisões ou seja ele está dizendo claramente olha o Brexit foi uma burrice e agora a Inglaterra está passando nessa crise política e crise de financiamento do espaço público uma situação em que nós podemos encontrar uma paisagem devastada do outro lado do Covid por mera falta de vontade política de dizer claramente os músicos precisam dos seus impostos de volta músicos e profissionais liberais de toda a ordem e os funcionários públicos precisam continuar recebendo seu salário integral e as empresas precisam receber incentivos do governo para manterem seus funcionários contratados ou seja uma planificação econômica generalizada que vai exigir talvez até impressão de papel moeda é absurdo pensar que imprimir papel moeda nesse momento vai gerar inflação agora está todo mundo literalmente diminuindo as atividades econômicas a redução da atividade econômica no Brasil foi da ordem de 9% é uma coisa que foi uma calamidade mas a dona Margaret Thatcher então odiada por metade da população da Inglaterra e por toda a população da Argentina ela deu esse presente para as futuras gerações que foi o desmonte do estado de bem-estar social do qual a Inglaterra se orgulhava até a década de 70 diante desse cenário Rattle realmente tem muito pouca margem de manobra para exigir alguma coisa dos governantes mas ele conseguiu dar os seus cutucões que eram necessários quando ele falou então das iniciativas bem-sucedidas de combate ao coronavírus que estão sendo tomadas no continente quer dizer basicamente ele está falando de Alemanha e Inglaterra os aliados que se odeiam mutuamente que tem uma trajetória de brigas e tapas e beijos e de enfim de crises políticas constantes essa crise política está colocada porque o que a Alemanha fez foi confinamento logo no início ampliação dos leitos hospitalares e auxílio emergencial seguros de emprego injetar dinheiro na economia para que as pessoas pudessem ficar em casa e conter o contágio em níveis que poderiam ser absorvidos pelo atendimento do sistema público de saúde você que está sem medo de pegar o covid pensa que se você quebrar a perna você não vai encontrar um hospital para te atender porque a maioria dos leitos estão sendo levados ou estão sendo canalizados por atendimento de pessoas com covid-19 então assim eu acho que essa situação ela é calamitosa ela tende a ficar bastante problemática nos próximos anos e para encerrar esse vídeo antes de fazer os últimos comentários a respeito dessa carta eu vou dizer claramente eu me recuso a aceitar um mundo diferente do que o que nós tivemos até aqui depois da pandemia as pessoas vão encontrar uma vacina e nós vamos voltar às nossas atividades normais inclusive banindo a EAD para bem longe de nós a internet vem para acrescentar algo às nossas vivências não para substituir contatos humanos isso é muito importante é um aviso que nós temos que deixar bem claro para as nossas autoridades não aceitaremos os contatos por internet substituírem a convivência a estratégia de confinamento de reclusão é uma estratégia medieval o que teria que ser feito era ampliação dos leitos hospitalares e investimento público dos nossos impostos as pessoas se esquecem disso que o dinheiro do governo na verdade é nosso não é do governo então o governo precisa financiar a licença remunerada dos trabalhadores para que eles possam ficar em casa e continuar suas produções para que depois da pandemia nós tenhamos realmente profissionais qualificados para fazer com que a nossa vida siga adiante nós vamos precisar da arte vamos precisar da cultura para que elas nos ajudem a entender a dimensionar a situação pela qual nós estamos passando nós estamos perdendo pessoas nós estamos diante de uma situação de guerra depois da pandemia muitas pessoas que nós conhecemos não vão estar mais conosco a gente precisa ter todo o aparato cultural todo o aparato afetivo emocional disponibilizado para quando essa crise toda passar certo? muito bem a carta de Rattle Elder ela é fundamental porque dois músicos extremamente proeminentes resolveram falar em nome dos músicos que vão passar esse período mais conflituoso esse período mais difícil e ela cobra então das autoridades uma linha do tempo assim que se possa prever quando nós vamos poder retomar então as nossas atividades de concerto eu queria lembrar a todos vocês que a palavra concerto vem de uma palavra latim concherere que significa reunir então é impossível pensar na prática musical qualquer que seja ela sem que ela esteja baseada em algum sentido em reunião nenhuma crise pandêmica conseguiu cumprir as promessas de obrigar que a gente ficasse em casa pelo resto das nossas vidas essa crise vai passar e ela precisa nos encontrar de pé para fortalecer todo o manancial cultural afetivo e emocional que nós podemos desenvolver até aqui acho que era isso que eu tinha para dizer então a carta está na página do facebook que acessem lá Luciano Moraes Violonista para fazer uma leitura dessa tradução selvagem que eu fiz da carta uma tradução absolutamente emergencial mas que pode colocar a gente no centro do debate a respeito das iniciações